Vambora lá galera, montamos aí nosso time aí, mais um da série pro YouTube, Icons Merdas que nenhum Pro vai te indicar. Pegando o Crespo, o time ficou assim, ficou legalzinho né, a única falha do meu time é um jogador chamado Sterling, que ele é muito ruim mano, ele é pra ele correr e nem correr ele corre. E o resto tá God, tiramos o Maresuda ali que eu gosto muito, vamos colocar o De Bruin de meia, vou colocar uma cartinha aqui no Indombele, vamos testar o Indombele também. Crespo Brocador, maior técnico da história do São Paulo e do São Paulino, vê o Crespo fica todo feliz, e é isso aí, testando o Icons Merdas que nenhum Pro vai te indicar. Caraca, meu time só tem sombra aqui? Sombra de caçador? Tá maluco. Coloca caçador no Sterling também mano, caçado 110 de corrida. A ida para o Parma em 96 ajudou o Crespo a se firmar como um dos maiores talentos jovens do mundo. Reconhecido por marcar gols com peixinhos audaciosos e fazer hat-tricks espetaculares, a atuação do Argentino em 98 e 99 foi essencial para uma das melhores temporadas na história do Parma. Com um gol em cada jogo da final, ele ajudou o time a conquistar a Copa da Itália, antes de encerrar a temporada como o melhor em campo na final da Copa da UEFA, garantindo a taça com um gol e uma assistência. Caralho, o maluco é brabo, porra! Meu Deus mano, peixinhos audaciosos, é pô, peixinhos audaciosos mano. Apenas né, campeão da UEFA né, nem todo mundo pode ser campeão da UEFA. River Plate, Parma, caraca, jogou em todos os times da Itália? Parma, Lazio, Inter, Milan, Genoa, caraca, jogou em todos os times da Itália, todos, todos da primeira divisão. É um mito, é um mito! Olha isso aí, Hernan Brocador Crespo, já tá abrindo recompensa pelo Xé, abrimos qualquer recompensa. Fugão, acho que é melhor o Bruno Armando do que o De Bruyne, segundo volante. Podemos testar depois também mano. Olha o cabelo dele mano, acabou de sair do motel, o cabelo moladinho mano. Aqui é eu, ui! Meu Deus, dá tudo certo. Eu tô é gol mano. Eu estou crespanidado! Eu estou crespanidado! Chupa São Paulino! Mandou o Crespo embora e veio pro... O Gão FC. Eu não gosto de crescente! Eu estou crescendo! Eu estou crescendo! Obrigado.